Oi pessoal, tudo bem? Vocês sabem que hoje foi o dia da Copa E hoje eu tô aqui num jogo de Roblox, ó Jogo de futebol, olha só que legal Meu Deus do céu, ó o homem bugou Meu tadinho dele Então, a gente vai ver se vai jogar Brasil, vamos lá Vamos ver se Brasil vai jogar A gente viu que Brasil ganhou, gente Foi uma alegria de... bastante Eu fiquei muito feliz que Brasil conseguiu E olha só, acho que o Brasil vai jogar Ah não, vai não O Brasil vai jogar para o Brasil Eu quero mostrar Ixi, olha lá Ai gente, ah não Ai, vai Brasil, vai, eu quero Brasil É para... aí, foi Brasil, gente Gente, bora torcer para o Brasil, gente Torce aqui Vamos torcer para que dê certo Olha lá, pessoal Vai, começou, gente Começou o Brasil Vai, marca, Brasil Vai, marca Marca o gol, marca o gol, marca o gol Marca o gol, vai Marca o gol, vai, 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 vai Marca o gol Não, 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 não Vai, vai, cadê a bola? Ali Não, 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 não Vai, gente, marca o gol Vai, marca o gol Vai, 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 vai Show está no gol Show está no gol Nossa, gente Vai, 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 menino Vai, menino Marca o gol, menino Olha lá O menino está com a bola Ele vai marcar o gol Ele vai marcar o próprio gol Ah não Eu acho que ele torce para o Mengão Vai, gente Marca o gol Vai, marca o gol Nossa, gente Vai, vai, vai Marca o gol Gol Do Brasil Gente Olha lá, gente A gente também pode ficar assistindo Gol Segundo gol, gente Que sorte Nossa Ai, o Mengão joga Essa não Pega a bola Pega a bola Pegou Vai, marca o gol Marca o gol O homem Vai dar aqui Eu Gol Que golaço Ei, o homem vai Ah, ele já foi no próprio gol Gol O Brasil vai ganhar, gente Não, 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 não 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 Não, defende Olha lá Vai, 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 vai Vai, Caio Caio Vai, Caio Vai, Caio Vai, Caio Gol Do Brasil 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 Zil, 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 zil O que aconteceu? Meu Deus Ele fez pênalti Bom, machucou a pessoa, né Eu acho Não Ai, gente Não 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 vale O que? Oxe Não fez gol nada Não fez gol É mentira Meu Deus É um homem Vai, marca o gol Marca o gol 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 do Brasil Vai, 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 vai Vai, marca o gol Vai, marca o gol Vai, marca Gol Gol Golaço Golaço Pessoal Gente Brasil tá ganhando Ó, tá 7x2 Ó, vai Mais um gol Não, 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 não 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 vai dar gol nada Vai, 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 menino Não, menino Pega a bola Pega a bola Meu Deus Vai, marca o gol Não Não Gente Que ruins eles são Aí Não, moço Não Vai, moço Vai, moço Ai, meu pai Ele é ruim demais Gol Gol Nossa Não Pega a bola Seus bis Não Vai, marca o gol Vai, pegou Pega, pega Vai, foge Foge com a bola Foge com a bola Gol Gol do Brasil Uau, gente Essa é a maior temporada De todos os tempos Esse jogo Tá legal No Roblox Vamos ganhar No Roblox E vamos ganhar No Na vida real Bom, já ganhamos Na vida real Agora é no jogo Que a gente tem que ganhar Ixi Ixi, o que aconteceu? A bola tá ali Ó, bugada Gente Isso tá muito legal Vai, marca o gol 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 Golaço 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 É gol Vai 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 Gol Gente Que bom Gente A gente vai ganhar No jogo Também Olha só Que sorte Ai, meu Deus O moço Foi pra longe É Mingão Que joga Gente É Mingão Esses jogadores Não sabem Muito bem Mingão Que joga É Mingão Ai Do meu Vou dar uma torcinha Pro Brasil Se der tempo Não Não Gente Que triste Vai Brasil Joga Brasil 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 Brasileiro Menino Brasileiro Qual era mesmo O do Brasil Mas Gol Gol Golaço Golaço É gol Cadê a bola? Não, menino Você vai marcar O nosso gol O nosso gol Não Vai, vai Onde a gente tá? Ah Intervalo Gente Em breve Catar Ah, gente Logo, logo Vai ter catar Se vocês conseguirem Aparecer nesse dia Talvez a gente Conseguia gravar o vídeo Gente Foi muito irado Gostei muito Foi muito legal Não é? Eu sou a minha skin De brasileiro Eu sou Brasileiro É Brasil Gente É Brasil Brasil Esse foi o A maior temporada Esse foi o maior jogo Que o Brasil Já ganhou No Roblox Gente E no dia E no dia da copa Eu achei que não ia aparecer No Brasil Mas todo mundo Voltou No Brasil Segundo tempo Gente Agora é segundo tempo Meu Deus Cadê a bola? Ela foi lançada Não Ah, é aqui mesmo Cadê a bola? Qual que tá a bola? A bola tá com aquele Boi Pega Ai, ai Gol Do Brasil Ninguém não joga Dá a bola aqui Seu boi Cadê a bola? Que eu não consigo ver Ai Ai, ai Alguém me bateu Ai, doeu Gente Eu acho que doeu Com meu personagem Não tô vendo nada Gol Gol Golaço Golaço É gol Pegue a bola Vai Cadê a bola? Bola Solte aqui Aí Gol Gol do Brasil Brasil Zil 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 Cadê a bola? Ah, não Tá com aquele Fuluminense ali Não, quer dizer Mengão Não, menino Pra lá não Pra lá não Pra lá não Menino Pra lá não É, vai, vai É os birds Vai, menino Nossa Gol Boa Ai, meu Deus Ai não É Mengão Que joga Gente O Brasil vai ganhar No meu canal Ai 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 Ai, gente Me mataram Vou ficar no banco De reservas Agora Gente Olha lá A bola Eu não acredito Que me mataram Agora Agora Eu vou ter que ficar Aqui no banco De reservas Meu Deus Não Não Uuuuh Ai A gente vai jogar Agora Menino Vai, vai Não, não Não A gente não vai jogar Nunca Não Ai É ruim Demais Olha Mas o Brasil Tá ganhando Olha só Quanto a gente já tá Já tá 18 Ah, não Gente Eu também quero jogar Não vale Gente Eu Eu achei que eu ia Mas só que Não foi Gente Que triste Gente Por que eu não fui Não Nossa Gente Que tarde Nossa Pega a bola Pega a bola Pega a bola Não Olha lá A bola Eu espero que marque o gol Olha lá Olha lá Marcou o próprio gol Gol Do Brasil Ai Cadê a bola Cadê a bola Pega a bola Gol 20 a 7 Mengão é ruim demais Não sabe O que é Meu Deus Alguém voou aqui Ah O jogador do Mengão Saiu fora Não Não Ah não Sorte Foi sorte Ah não Pega a bola Pra lá Não Cadê Aí Formou gol 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 Nossa Gente Cadê a bola Sumiu A bola Sumiu Gente Ai Ai Vai 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 Marca Cadê ela Meu Que ruim Me dá a bola Subia Eu não peguei Direito Gol 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 Ai Ai Nossa Mengo que joga Ai Ai Ui Ai Ui Ai Ui Ai Pra lá Menina Vai Menina Gol Gol Golaço Golaço Meu Deus A menina Saiu Para longe Ai Ai Vai 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 Chute 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 Ai 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 Gente O que é isso Que burrou Ixi Eu acho Que a bola Bugou Deu Ah Tá falando Que Mengon Que tem que jogar Ai Meu Roubaram a bola Meu Primeiro Gol Gol Vocês viram Gente Eu marquei Um gol Antes de principiante Cadê a bola Gol Cadê a bola Meu Sumiu a bola Quem tá Tá com o Brasil A bola Bola Cadê tu Ah Não adianta A gente vai ganhar Já de uma vez A gente vai ganhar De uma vez Pega a bola Menino Vai Gol 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 Brasil Vai ganhar Gente Olha só Pensa Pelo lado Bom Ai Meu Deus É Gente Vencemos Uhul Vencemos Pessoal Gente Finalmente Vencemos E chegamos Ao final Do vídeo Espero que gostaram Do vídeo Deixa um like Se gostaram Que Brasil Conseguiu ganhar Também no jogo Até a próxima Pessoal Tchau Bye Bye Pessoal Ganhamos 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 Obrigado.